Uma mulher morreu em um grave acidente de trânsito em Rio Verde. O repórter Vinícius Eduardo Marins está acompanhando esse caso. Essa vítima já foi identificada. Edu, com você, boa tarde. Oi, Tiago. Ainda não, viu? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Este acidente aconteceu neste fim de semana, ali na região leste da cidade, na Avenida João Coelho de Araújo, no bairro Santo Agostinho. Agora, segundo informações da Polícia Civil e também da Polícia Militar, essa mulher passava de moto, pilotava uma moto, quando, pelo cruzamento com a rua Travessa, ela acabou sendo atingida em cheio por um carro. A batida foi tão forte que essa mulher chegou a ser arremessada por alguns metros. Ela ficou muito machucada e, infelizmente, acabou morrendo no local mesmo. O socorro acabou chegando, mas ela já tinha falecido ali mesmo. O motorista do carro, de acordo com o registro da ocorrência, prestou todo o socorro à vítima. Ele chegou a ser levado pra delegacia pra prestar depoimento, fez um teste do bafômetro, mas acabou dando negativo, né, pra embriaguez. O delegado solicitou também uma perícia pro local do acidente e, a partir deste resultado, então, e também da investigação da Polícia Civil, vai ser possível o que teria acontecido aí com todo este acidente. Pela manhã, a nossa produção conversou com a Polícia Técnico-Científica e a informação que nós recebemos é que o corpo, então, dessa mulher continua aqui em Rio Verde, no ML, e, por enquanto, ela não foi identificada. O que vai acontecer agora, então? Digitais dela foram encaminhadas para o Instituto de Identificação, em Goiânia, na tentativa de descobrir, então, quem é essa vítima e, claro, fazer o contato com os familiares. Triste notícia no trânsito aqui da cidade, Tiago. Final de semana violento mesmo, nas estradas, dentro das cidades, né, Eduardo? Obrigado por sua participação.